A história de um sacerdote polonês está ganhando o coração de muitos católicos E sendo uma grande influência a muitos sacerdotes vocacionados pelo mundo inteiro É a história de Michael Luz Eu não sei se estou falando certinho Ele é um jovem sacerdote que foi diagnosticado com câncer terminal E obteve uma licença especial do Papa Francisco para ser no mesmo dia diácono e padre Mesmo não tendo ainda concluído todo o seu ensino Que teve que ser interrompido pelo tratamento de seu câncer Os vídeos viralizaram na internet Foi ordenado em seu leito O bispo foi até o hospital Outros padres também E lá ele recebeu a sua batina Seus paramentos litúrgicos E lá mesmo também ele celebrou a sua primeira missa Abençoou as primeiras pessoas E deu até também uma bênção para todos que acompanham O seu caso tem no Facebook Uma moça postou esses dias no Facebook A bênção para todos Ele é da congregação dos filhos da divina providência O tocante e muito observado por todos É que mesmo em aparelhos Mesmo estando deste jeito Debilitado Ele faz questão de celebrar a Santa Missa Ele faz questão de fazer um trabalho de padre Celebrar a missa com toda a piedade Com toda a devoção que se deve Emocionado Ele fez uma declaração linda Nada me separará do amor de Cristo Foi um seminarista exemplar Mesmo estando em sua diocese E também no seu leito do hospital Foi um seminarista exemplar Que dedicou a sua vida, o seu trabalho O seu intelecto a Deus E está justamente ordenado Com um pedido muito belo Que superiores fizeram ao Papa E o Papa assim se deu Essa ordenação Mostra como temos uma igreja engajada As vocações As missões E também um grande exemplo a se ter Não somente sacerdotes Vocacionados Irmãos Também isso serve A nós leigos Vermos o quanto é bom Consagrar a nossa vida a Cristo Dedicar o nosso tempo Mesmo com tantas dificuldades A poder adorar a Cristo A poder cumprir a nossa missão aqui Aos padres e vocacionados A lição é clara Quanto é belo Quanto muitos Mesmo na dificuldade Mesmo com a idade Ou doenças Vindo a afetá-los Quanto eles se esforçam Para ter Cristo Ter a presença real de Cristo E quantos fazem isso Pelo mundo Contáveis e incontáveis Santos sacerdotes Que temos Ele faz de fato honrar O que Deus deixou O tesouro Da igreja Os sacerdotes Ele faz honrar A tão bonita ordenação Que teve Ele faz honrar também O que todos os santos E santas que tivemos Que seguiram a Cristo Mesmo com suas enfermidades Mesmo com suas dificuldades Não deixaram De fazer as suas obrigações Não deixaram de amar a Cristo E aliás A Polônia Está mobilizada Fazendo uma cruzada Em oração A Michael Luz Eles estão orando Pedindo um milagre Para a sua recuperação É um caso De câncer terminal Mas para Deus Nada é impossível Nós também podemos Fazer isso Eu convido todos Também que acompanham O canal A fazer essa cruzada De oração Vou deixar uma Oração Ao Padre Pio Que eles estão fazendo E peço a todos Também pedir Intercessão De Maria Santíssima De São Camilo E também De Venerável Pio XII De Venerável Fulton Chin Para que possamos Pedir a Deus O tamanho milagre Na vida Desse sacerdote Nada é impossível Deus Vamos nos unir A nossos irmãos poloneses E fazer esta corrente Vai ser muito boa Muito frutífera Vou ficando por aqui Deus abençoe a todos Salve Maria Santíssima A sintonia Não precisa A sintonia OCar E Jesus hac wollten A sintonia Dizem Wszystkim Za modlitwę I dalej O nią Proszę I serca Wam Wszystkim Błogosławię em mim, ojca e syna e Dua Sra. Amém.